E aí pessoal, estou chegando na Marquise para gravar o disco novo dos Replicantes, que não tem nome ainda. São 11 músicas, tem duas regravações, uma não é nossa. Olá, boa tarde! Tudo bom? Alright! Alright! Vamos lá, o que os gurises já estão aprontando? Ai, ai, ficou nervosa! Tomara que vocês gostem. Estão desistindo para as catacungas da Marquise 51. Alô? Está tudo transformado. Alô? Eles só estão gravando sem mim. Oi, tudo bom? Vocês estão gravando sem mim já. Pô, atrasado de novo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Número 2 Número 2 Número 2 Se dorme de pânico Se dorme de pânico Não mais namorar de ninguém Não mais conversar com ninguém Aonde está o relato? Aonde está a solução? Não mais conversar com ninguém Com ninguém Não mais namorar de ninguém Aonde está o remédio? Aonde está a solução? Se dorme de pânico 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 Não me leve a mal Se me aperte e eu te olho Não me leve a mal Se eu sempre te sorri Não me leve a mal Se eu te peço um cigarro Não me leve a mal Não me leve a mão Eu quero me aproximar, faço o que faço Lando um pedido pra dormir ou andar Aquele que é difícil, eu vejo no seu dólar Parece um possível que deixa alguém sentar Não me leve a mal se achar que eu te olho Não me leve a mal se eu tendo ao seu lado Não me leve a mal se eu curto o seu corpo Não me leve a mal, não me leve a mal Eu quero me aproximar, faço o que faço Lando um pedido pra dormir ou andar Aquele que é difícil, eu vejo no seu dólar Parece impossível que deixa alguém chegar Não me leve a mal se eu tendo ao seu lado Não me leve a mal se eu tendo ao seu lado Não me leve a mal se eu te faço um pingarro Não me leve a mal, não me leve a mal Não me leve a mal se eu tendo ao seu lado Não me leve a mal se eu curto o seu corpo Não me leve a mal se eu curto o seu corpo Não me leve a mal, não me leve a mal 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 Não me leve a mal, eu sou normal, normal, normal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 como fazemos. Daí foi massa pra caramba, né? Na semana seguinte a gente já gravou as baterias e os baixos ao vivo aqui no Marquise 51, e em seguida fomos lá para o meu estúdio, Rio Valley Studio, e gravamos todo o resto, as guitarras, as vozes, e depois o disco foi mixado. Nada é muito acaso, tudo dá certo no final, mas eu não tenho certeza pra esperar a vida chegar, a gente não aceita as chances que a vida dar, para te perder, para te matar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Música Como muda só cresce, mais uma que controla, só não pode ver quem não quer enxergar. A gente não aproveita, a chance que a vida dar, para te perder, para te encontrar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, mas tem que dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, não vai dar luz pra tu brindar. Eu vou reclamar, eu vou reclamar, eu vou reclamar, eu vou reclamar. A grande onda, a imaginação Nunca chega a hora, nunca é agora Eu penso assim, sem vontade de mim Pareço de nada de um tempo Tudo antes de minha vida É o presente passado, até o fim do jeito Passado moraz, presente no lugar De mistura, de massacrar Passado moraz, presente no lugar De mistura, de massacrar Eu penso assim, ninguém manda em mim O futuro é pura ilusão É fruto da imaginação Nunca chega a hora, nunca é agora Eu penso assim, ninguém manda em mim Pareço de nada de um tempo Tudo antes de minha vida É o presente passado, até o fim do jeito Passado moraz, presente no lugar De mistura, de massacrar Passado moraz, presente no lugar De mistura, de massacrar Eu penso assim, ninguém manda em mim 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 Nenhum lento, isolamento E o futuro da de uma sacra E tal, que ninguém mata em mim Ninguém mata em mim Abertura Crenve Devolvem Crenve African M defectos utes Freedom Crenve En Falei nisso, falei nisso daí Falei nisso, falei nisso Falei nisso, falei nisso Falei nisso, falei nisso A sociedade se aumenta com a mulher Desde o momento em que elas nascem Limita nossas histórias E destrói os nossos sonhos E vamos de novo a tarde Vivemos praticamente uma guerra civil Onde uma mulher mora a cada hora em nosso país Onde pudemos relatar de nada Quanto sermos mulheres O feminismo é um crime de ódio Não existe crime nacional Isso é FEMINICIDIA 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 Isso é FEMINICIDIA FEMINICIDIA Foi uma ideia do cabelo, cara Porque isso é uma coisa legal também, né Imagina, né Rolou as imagens Quando a gente gravou Quando a gente gravou a bateria Aqui no estúdio da Marqueses, né E aí, com esse documentário agora, rolou de a gente gravar mais imagens e tal. Bom, o disco, ele tem algumas músicas que já tem bastante tempo, que fizeram parte de um EP que a gente lançou. A gente tinha lançado esse EP, que tem Libertar, tem Cobertor e tem Não Me Leve a Mal. Acho que são essas. E talvez tivesse também, o inverno está chegando, que não entrou no disco. Mas está num outro disco que está saindo também aí, Um Futuro a Temer é o nome do disco. São só, enfim, 30 bandas punk, é massa. Foi um disco muito legal de trabalhar, assim. Até a gente estava nos ensaios tocando agora para fazer esse show agora de pré-lançamento. E é um dos primeiros discos que a gente toca todas as músicas do disco, assim. Porque normalmente a gente grava um disco, aí umas duas ou três já nem entram no repertório. A gente esquece, não toca e acabam morrendo. E esse é um disco que a gente está tocando todas as músicas e tem ficado muito legais, assim. E cada vez melhores, né? Porque além de ter sido gravadas, já com bem ensaiadas, bem definidas as músicas, assim. A gente gravou e agora, depois de gravadas prontas, a gente continua tocando e elas continuam ficando muito legais, assim. Vai ser muito legal. Libertad! E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. Pra ninguém que não tudo é maltratado, e a gente acredita, acomodado. O Deus do amor, o Deus do amor, o Deus do amor, o Deus do amor, o Deus do amor. O Deus do amor, o Deus do amor, o Deus do amor. O Deus do amor, o Deus do amor. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. E agora, depois de gravadas prontas, já com bem ensaiadas. Por Deus, culpados, culpados, ameaçados Então é um disco que representa bem a nossa atualidade, a atualidade da banda, com a Júlia bem mais inserida na banda Com mais composições dela, interagindo conosco nas composições, nas letras, até músicas também Eu dei umas ensaiadinhas, eu e ela, a gente fez alguma dessas músicas do disco A gente fez com ela na bateria ou no baixo, eu na bateria e ela no baixo Outras vezes o Kleber não pode vir ensaiar a gente também com a Júlia na bateria A gente fez uma outra música, eu, o Cláudio e a Júlia na bateria Então tá bem diversificado, tá um disco pesado Sabe que eu, não sei se eu sou o mais fã do disco, mas eu sou o que mais ouço o disco Desde antes de ele estar pronto, mixado, eu já ouvia no carro todos os dias, eu gosto de todas Essa coisa assim, eu acho que o disco sempre é uma fotografia do momento da banda Então dá bem a cara desse momento que os replicantes estão passando Que o país está passando, que o mundo está passando, com letras bem atuais Acho que a Júlia traz essa pegada bastante falando das questões feministas para a banda Que a banda sempre teve essa preocupação também E na composição também, ela está entrando direto, ajudando nas composições, com letras Nas músicas também Então esse disco, com a Júlia a gente só tinha o 2010 gravado E esse eu acho que está bem a cara da banda nesse momento Então resultado bem legal, confiram Não quero ser Precisa, rapida, mágica, rodalho, ruraliza E maldita, sacanita, roxinha, lugar vitaliza Eu prefiro ser Punk de música Eu prefiro ser Punk de música Eu prefiro ser Eu prefiro ser Punk de música Eu prefiro ser Tchau, tchau 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 Nascido no ano de 64 Fugiu do exército Foi ameaçado na parede da escola General e Jesus lado a lado Criada por uma família Defota sem direito ao prazer Amou uma garota E agora pros seus pais Ela está morta Na televisão tudo é mal contado E a gente acredita